Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida entrevista coletiva após reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Vamos acompanhar. A Tera Brasil, vocês podem ter acompanhado, a CONTAG tem entregue todos os anos esta pauta. É uma pauta extensa, ela tem em torno de 200 itens, porque ela trata de políticas públicas do campo brasileiro, que vai desde a política de saúde, da política de previdência social, isso que eu estou falando, tudo na área rural, vai na reforma agrária, nos elementos que compõem, por exemplo, o plano safra da agricultura familiar, que se produz alimentos, segurança. Então, é uma pauta muito completa, muito extensa, que foi produzida pelas cinco grandes regiões do Brasil, discutido com milhares de sindicatos de trabalhadores rurais nos municípios, e que agora, em meados do mês de março, foi aprovado no Conselho Deliberativo da CONTAG. E aí, então, nós pedimos uma audiência com a presidenta para entregar esta pauta. Ela nos recebeu hoje de manhã, rapidamente, com o ministro Patrus Ananias, que está aqui, com o ministro Miguel Rosseto e com o ministro da Previdência, Carlos Gabbas. Então, foi uma reunião serena, uma reunião tranquila. A presidente nos ouviu os pontos centrais dessa pauta. Nós entregamos e pedimos a ela que abra oficialmente um processo de negociação com os diversos ministros da área. Essa pauta diz a respeito a mais de dez ministros de Estado. E nós queremos conversar com os próprios ministros. E nós dissemos para ela que, a partir do dia 11 de maio, nós estaremos aqui com uma caravana de negociadores de todos os estados brasileiros e vamos negociar essa pauta até o dia 21 de maio. Dia 21 de maio, para nós, é um dia D, porque é o dia que a CONTAG, com as suas federações e seus sindicatos, realiza as grandes mobilizações, nesta semana do dia 21, do dia 20 a 21, para que nós queremos que ela mesma ou os seus ministros nos responda essa pauta do 21º Grito da Terra Brasil. O que é essa pauta? Eu vou fazer alguns pontos de resumo. Depois a pauta é pública, vocês podem pegar ela, discutir e tal. Mas, na verdade, nós temos alguns itens da reforma agrária. Um dos itens que a CONTAG vem falando há dois anos e que ele não tinha sido concretizado e que nós voltamos a insistir, e a presidenta do INCRA, que está aqui, ela já mencionou isso no dia da sua posse, nós defendemos a Constituição, o lançamento de um terceiro plano nacional de reforma agrária. Pelo que eu sei, no Brasil teve dois. Teve um com o governo Sarney, na chamada Nova República, teve um no primeiro ano do mandato do presidente Lula, e, após isso, nós não temos mais um plano nacional com metas, com um debate político da nova jeito de fazer a reforma agrária dentro das diversos biomas do Brasil, dentro de uma concepção de agroindústria, onde leva em consideração o componente principal que é terra, mais organização, financiamento, infraestrutura, uma série de outras questões. Então, com metas, com quantidade de recursos, com orçamentos. Então, nós defendemos isso. Então, o nosso ponto, um dos pontos centrais é isso. A segunda questão é, e nós lembramos a presidenta, que nós temos em torno de 120 mil famílias acampadas no Brasil. E que essas famílias, nós precisamos assentar elas. Algumas estão há cinco, há seis, há oito anos, embaixo das lonas pretas. Então, nós precisamos de um grande programa de assentamento dessas famílias. E defendemos também a melhoria dos atuais assentamentos. E a melhoria na questão dos créditos para a instalação da reforma agrária. Nós também colocamos algumas diretrizes gerais para o plano safra da agricultura familiar. Nós estamos pedindo 30 bilhões de reais para custeio e investimento. 15 para custeio, 15 para investimento. E nós estamos pedindo mais 23 bilhões, que é em relação a todos os outros itens que compõem PA, PNAE, assistência técnica, seguro agrícola, seguro renda, enfim, todos os componentes que geram em torno da política agrícola. Porque a política agrícola não se faz só com custeio e investimento. Nós temos embutido aí também elementos, por exemplo, das compras governamentais, enfim, da assistência técnica. Nós pedimos muito à presidenta e ao ministro nessa entrega, para que o governo coloque a rodar, por exemplo, a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica, já aprovada pelo governo, e que ainda ela não está funcionando. E ela precisa, evidentemente, de recursos. Nós pedimos também que no plano safra, o governo não altere os juros para a agricultura familiar. Nós pedimos a manutenção dos atuais taxas de juros conforme a faixa que está dentro das linhas do crédito Pronaf e de todos os créditos concebidos para a agricultura familiar. Nós achamos que com isso nós podemos aumentar a produção de alimentos no Brasil. Nós esperamos fazer uma boa safra 2015 e 2016. Dentro do item da reforma agrária, eu tinha quase passando, nós temos um item fundamental que nós deixamos na pauta para negociar com o governo, que é o item de melhoramento de um programa para nós, fundamental, que nós o chamamos complementar a reforma agrária, que é o crédito fundiário. É aquele crédito onde os agricultores que têm esse enquadramento possam comprar um pedaço de terra para melhorar a sua propriedade. Então, nós estamos pedindo a regularização do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Nós também pedimos recursos ao governo, que estão imbuídos dentro desses 53 bilhões, que é recurso para a gente poder fazer o CAR. O CAR, que é o cadastramento ambiental, que é aquele objeto do Código Florestal. O Brasil fez hoje menos de 700 mil CAR. A agricultura familiar, que é a ampla maioria das propriedades no Brasil, nós precisamos de estrutura, capacitar os sindicatos, nós temos aí denúncias que em alguns lugares, alguns escritórios particulares cobram até 2 mil reais para fazer um CAR de um agricultor familiar. Não tem como pagar isso. Então, nós queremos fazer, por exemplo, o cadastramento ambiental. Nós também colocamos um programa, dentro da política agrícola e dentro do plano safra, nós levantamos o tema de uma política de fortalecimento das agroindústrias familiares. E nós temos enorme dificuldade nos marcos regulatórios. A nossa legislação, Anvisa, tem todo um acaboço jurídico que dificulta, por exemplo, o agricultor transformar a sua produção em vender. Quando ele produz um queijo na sua agroindústria, a legislação que lhes coloca para ele vender essa peça de queijo, às vezes é a mesma legislação da sadia, da perdigão. Quer dizer, nós precisamos de uma legislação mais específica para a agricultura familiar. Então, nós pedimos muito que a agricultura familiar comece a ter programa de agregação de valor, de transformar essa produção nas agroindústrias familiares, nos assentamentos, através do associativismo, do cooperativismo. Nós também colocamos dois itens muito importantes para a presidente em relação aos 5 milhões de assalariados rurais brasileiros. Nós queremos que o governo lance o Planatre, que é o Plano Nacional da Política Nacional de Assalariados Rurais, que é um plano onde a presidenta já assinou uma portaria, um decreto, e que está faltando agora o lançamento desse programa. E já adiantamos ao governo a nossa posição sobre esse debate que está no Congresso Nacional do chamado 4.3.30, que é o projeto de terceirização. Nós somos contra. Nós não admitimos dessa forma que seja regulamentado esse projeto da terceirização. E já dissemos, Eu espero que isso seja barato. Ainda está sendo discutido na Câmara, não está terminado. Vai passar para o Senado. Espero que no Senado dê para melhorar e se eventualmente chegar aqui, nós pedimos à presidenta que ela vete. Ela ouviu com muita atenção. Ela não se pronunciou. Ela quis saber mais informações, inclusive dos ministros, na hora. Escuta, votou, não votou? Como é que está? E os ministros disseram, não, presidenta, está sendo votado, inclusive hoje, os destaques no Congresso Nacional. Então, ela não disse nem que sim, nem que não. Uma outra questão muito importante que nós levantamos para ela foram contra as medidas provisórias. Aí, das medidas 664, 665, aí do chamado ajuste fiscal. E nós chamamos a atenção da necessidade de ajustes, especialmente para os trabalhadores rurais. Vou citar só um exemplo. Seguro-desemprego, que era seis meses, pela proposta passa um ano e meio, 18 meses. Você imagina que a grande maioria dos assalariados rurais tem contrato de safra. Seis meses. Então, quando é que vai pegar um seguro-desemprego? Daqui a nunca. Então, que esteja um tratamento especial para essa medida. Então, o ministro estava na mesa, o ministro Gaba ficou de... nos ouviu com muita atenção e nós, então, vamos querer abrir um processo de negociação. E aí, eu aproveito um gancho para um anúncio que ela fez hoje, que para nós é muito importante para os trabalhadores rurais brasileiros. Vocês sabem, e se não sabem, ficam sabendo agora, que os agricultores familiares, homens e mulheres, se aposentam, homens aos 60 anos e as mulheres aos 55, com salário mínimo. Só que, para eles provarem esta aposentadoria, eles têm que apresentar ao INSS um batalhão de documentos dos últimos 15 anos. Provando que a agricultura, a venda, às vezes tem documento, às vezes não tem, as mãos ficam dessa grossura de calo, mas as mãos não valem como prova. Então, tem que ter documento, às vezes, nesse imenso Brasil, lá atrás do Moro não tem documento. E hoje, como é que vocês se aposentam pelo INSS quando vocês vão se aposentar? Vocês têm tudo registrado lá no computador, quando você chega na hora de vocês, vocês vão lá, pedem aposentadoria, está tudo a ficha de vocês, aposentem, sem apresentar mais nada. Então, nós queríamos igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos. Para isso, o ministro passado, chamado Pimentel, anunciou um cadastramento dos segurados especiais. Mas o cadastramento previa que você botava na sua dona Maria, casado com o seu João, agricultor há tantos anos, produz isso, produz aquilo. Mas ainda, para efeito da aposentadoria, precisava apresentar os documentos. Então, a presidenta anunciou hoje que ela vai enviar, numa dessas medidas provisórias, um item, um item, que se o agricultor fazer o cadastramento, quando chegar a sua vez da aposentadoria, entra no sistema, o INSS, se a vida dele estiver regularizada, ele pode ter a sua concessão do benefício do querido salário mínimo, porque nós só se aposentamos por um salário mínimo, concedida, sem o saco de documento. Então, essa é uma medida importante, anunciada, que o ministro Gabas vai enviar isso à Previdência Social. Nós discutimos com ela o Pronatec Campo. O Pronatec Campo é um grande programa de capacitação tecnológica para o agricultor. Mas ele precisa sofrer alguns ajustes, principalmente na quantidade de recursos. Uma questão é você fazer o Pronatec urbano. Uma coisa é você ir lá no campo, fazer o Pronatec, onde, às vezes, as pessoas têm que viajar dez ônibus, dois quilômetros a cavalo, para depois pegar um ônibus, para depois chegar na cidade. Então, tem todo um ajuste necessário, inclusive financeiro, que precisa ser feito. Nós discutimos questões especiais, por exemplo, no campo, como a saúde, o fortalecimento do SUS, esse ano será um ano da Conferência Nacional da Saúde, do SUS, a especificidade dos trabalhadores rurais. E nós trabalhamos também o fortalecimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Trabalho, com mais pessoas, com mais técnico, para poder exercitar toda essa política para o desenvolvimento rural. Portanto, eu fiz um pequeno resumo da pauta aqui, que depois vocês poderão terla, e nós agora vamos nos preparar para negociar. Nós queremos negociar esses itens, vamos propor para a gente poder avançar nas políticas públicas para o campo brasileiro. muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Bom, gente. Boa tarde. Nosso presidente da CONTAG, o Alberto, colocou, fez uma síntese da reunião que nós tivemos com a presidenta Dilma Rousseff, a participação, como ele disse, também dos ministros Miguel Rosseto e o Gabas, da Previdência. Conosco também aqui a Maria Lúcia Falcão, que assumiu recentemente a presidência do INCRA. Ela esteve também no evento. Vou colocar mais dois ou três pontos aqui rapidamente, fazendo um adendo aqui à colocação muito precisa do presidente da CONTAG. Foi um aspecto que me chamou a atenção a primeira presidenta deixou claro que é uma agenda de governo e ela nos orientou a mim e ao ministro Rosseto para nós acompanharmos junto aos demais ministérios os pleitos da CONTAG, inclusive no que se refere às audiências com os ministros, porque vários pontos são intersetoriais, como foi mencionado aqui, a questão da educação, PRONAPEC, a questão da moradia, o Minha Casa, Minha Vida 3, também chamado Minha Casa, Minha Vida Rural, interface com outros ministérios. Agora, a presidenta reafirmou o compromisso do governo com a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária e reafirmou também o seu compromisso com a agricultura familiar, colocando três aspectos que são importantes para o desenvolvimento e o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. A questão do cooperativismo, a importância para uma forma de agregar valor, maximizar os recursos. A questão da agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a vida e a saúde das pessoas. E também enfatizou a importância da agroindústria familiar, como forma também de melhorar efetivamente a renda das famílias e tornar, de fato, a agricultura familiar autossustentável, um fator de geração de trabalho, de renda para as famílias. O presidente Alberto já colocou, mas foi, ela enfatizou também o aspecto educacional, a questão do Pronapec, dentro da prioridade do governo do Brasil como parte educadora, e o Pronatec voltado efetivamente para a educação rural, formação dos agricultores, das agricultoras. Então, basicamente, isso. E agora a gente se coloca aqui, Alberto, algumas perguntas, deixando claro para os jornalistas que eu vou me ater única e exclusivamente à matéria que nós apresentamos aqui. Eu estou aqui representando o governo da presidenta Dilma, a posição do governo diante de uma situação concreta e específica. Então, eu vou, as minhas respostas serão dadas rigorosamente dentro da pauta aqui da nossa conversa. Muito obrigado. Bom dia, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. Bom dia, Broc. Bom dia, presidente. Maria Lúcia. São duas perguntas para o senhor, ministro. A primeira é sobre a reivindicação de 53 bilhões para a agricultura familiar e o Brasil passa por um momento de ajuste fiscal. Queria saber o que o governo diz sobre esse 53 bilhões. Vai liberar? Não vai? Quando? Quanto? Essa é a primeira pergunta. A segunda, queria que o senhor detalhasse, por gentileza, o que o Broc falou sobre essa aposentadoria para os agricultores familiares? Entender na prática o que vai mudar e qual é a proposta do governo para isso. Obrigado. Bom, ficou claro que as reivindicações da CONTAG serão processadas dentro do governo. A CONTAG como entidade legítima, representativa das trabalhadoras e trabalhadores rurais, também de agricultores e agricultoras familiares. é uma entidade que merece todo o nosso respeito. A presidência recebeu, inclusive com um grande número de integrantes da confederação, mas os pleitos serão processados pelo governo. Daí, inclusive, a orientação que a presidenta nos deu, a mim e ao ministro Rosseto, para nós encaminharmos também junto a outros ministérios. E aí, entre os ministérios também que certamente participarão desse processo estão os ministérios da área econômica, o planejamento, a fazenda. Então, foi feita essa proposta, essa reivindicação e ela será devidamente processada e trabalhada pelo governo dentro das suas possibilidades orçamentárias. Com relação à questão da aposentadoria, é uma questão de desburocratização que o Alberto colocou. A pessoa, o trabalhador, a trabalhadora rural, para se aposentar, exigia um número muito excessivo, um grande número de documentos. A pessoa tinha que chegar com uma sacola de documentos, etc. Agora, com o processo de informatização, o histórico da pessoa estará devidamente registrado e a aposentadoria se dará nos mesmos moldes em que se faz com as trabalhadoras e trabalhadores urbanos. Ok, Matos? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Alberto. Eu tenho duas perguntas. Eu queria formular uma para o Alberto e uma para o senhor ministro. Para o Alberto, eu queria perguntar o seguinte. ontem, em São Paulo, o ex-presidente Lula reafirmou um discurso que ele tem saído a público e enfatizado de que o governo está atravessando uma crise complicada, que o governo precisa se reaproximar dos movimentos sociais. Ele discursou para os metalúrgicos, mas os trabalhadores do campo também. A presidente Dilma teve recentemente com o MST no Sul. se eventualmente avançar um processo de impeachment no Congresso, eu queria saber se os trabalhadores rurais estariam dispostos a sair às ruas para defender o governo da presidente Dilma. E para o senhor ministro, desculpa, mas apesar da sua advertência, eu tenho o dever de ofício de perguntar. O senhor é fundador do PT, é um quadro histórico do PT, foi prefeito de Belo Horizonte. Se o senhor quisesse pronunciar sobre essa crise, sobre a prisão do tesoureiro do PT hoje. Obrigada. A CONTAG realiza, nesse ano de 2015, seu vigésimo primeiro grito da terra brasileira. Ele se tornou quase que uma espécie de uma data base das políticas públicas para o campo brasileiro. Neste período, nós entregamos já iniciamos, já desde o governo Fernando Henrique Cardoso e já, não em todos, mas em alguns gritos, os primeiros, ele nos recebeu. Todos os anos, o presidente Lula nos recebeu e todos os anos, a presidenta Dilma nos recebeu essa pauta. Então, quer dizer, até ali não tem nenhuma novidade. A CONTAG é uma entidade grande, autônoma, representativa desse grande universo e vem negociar as políticas públicas com o governo brasileiro. E nós tivemos, ano a ano, um processo contínuo de implementação de política. Nunca conseguimos ganhar tudo o que pedimos. Nunca. mas sempre tivemos um processo de significativos avanços de reconhecimento deste público que, segundo o IBGE, produz 70% da comida que vai na mesa de todos nós brasileiros, que é a agricultura familiar. Este grande universo. E que nem sempre as políticas públicas chegam lá. Às vezes, chega em metade da nossa população rural desse grande universo. Então, para quem tem 500 anos de dívida, o Estado tem com esse público, nós, apesar dos avanços, temos dezenas e dezenas de dívida ainda com o desenvolvimento rural e com esses agricultores que vivem no campo brasileiro. Nós defendemos a legalidade no Brasil, defendemos a democracia no Brasil e nós vamos avaliar até agora, pelo que eu estou sabendo, em todas as instâncias de debate, não tem nem, não tem, não tem algo algum que incrimina a presidenta Dilma para impeachment. Se tiver, eu não estou sabendo. Se isso acontecer, nós vamos analisar, porque nós defendemos a democracia, nós defendemos os avanços democráticos no Brasil. então, nós vamos analisar se por vuntura surgir alguma coisa. Agora, não existe nada, pelo menos que eu saiba. Então, com todo o respeito, eu vou manter minha posição, só falo mesmo sobre assuntos ligados ao objeto do nosso encontro hoje de manhã. Ministro Patrus, bom dia, meu nome é Rafael, sou repórter do jornal Estado de São Paulo, queria fazer duas perguntas para o senhor. A primeira em relação às discussões do projeto de terceirização, o presidente da Contag disse que pediu para o presidente Dilma Rousseff vetar a proposta se ela for aprovada tal qual está na Câmara dos Deputados. Queria saber se a avaliação pessoal do senhor, se o senhor está preocupado com isso, se existe uma grande preocupação, realmente, do Planalto com a tramitação dessa matéria. E eu insisto na pergunta da minha colega Andréa Juleviana, o senhor é um fundador do Partido dos Trabalhadores, a gente vê uma crise política sem precedentes nos dois mandatos da presidente Dilma Rousseff, ela botou vice-presidente na articulação política para tentar melhorar a relação com o Congresso, a gente vê um tesoureiro do partido do senhor ao qual o senhor é afiliado ser preso, isso não constrange o governo, ministro? ... com muita tranquilidade, até porque eu quero divulgar as questões da agricultura familiar, eu quero que a matéria da imprensa amanhã trate do grande evento que nós tivemos com a presidenta Dilma, que foi um encontro importante. Se nós abrimos aqui para outras questões, eu sei que essa matéria vai ficar prejudicada. Então, por isso, com muito carinho, com muito respeito, que eu devo a todos os jornalistas, eu vou manter minha posição de só tratar do assunto que nós abordamos hoje na presença da presidência da República, em nome de quem, inclusive, eu estou aqui falando. também não, é um assunto que eu falo depois, tudo em seu momento, podemos debarcar uma conversa depois sobre isso, eu tenho posição sobre esse assunto também, mas eu não quero hoje abrir nenhuma outra frente aqui, exatamente o que eu quero é que o espaço do jornal seja dado à agricultura familiar e à contagem. Boa tarde. Desculpa, falei muito alto. Catarina Alencastra, do jornal Globo. A minha pergunta é para o senhor Brock. O setor da agricultura familiar reclamou muito durante o primeiro governo da presidente Dilma do baixo andamento da reforma agrária e do baixo encaminhamento de assentamentos. Eu queria saber se existe uma expectativa real de que esse quadro mude agora nesse segundo governo. Obrigada. Minha cara jornalista, nós reclamamos muito e continuamos reclamando aqui na presença da presidente do INCRA. Nós achamos que a reforma agrária, os assentamentos foram muito devagar em todo esse período. Nós temos esperança, a esperança para nós é a última que morre, ainda mais com a primeira mulher presidenta do INCRA, nos renova a esperança. Nós temos esperança de que a reforma agrária seja debatida democraticamente, que o acesso ao bem natural como a terra possa ter aqueles que queiram plantar para produzir alimentos e dentro de uma visão cada vez mais de alimentos sadios, agroecológicos. O Brasil tem uma marca de um dos maiores consumidores de veneno do mundo. Nós precisamos reverter essa marca, precisamos que a nossa Embrapa nos ajude a pesquisar mais agroecologicamente, começando pela agricultura familiar, pelos assentados da reforma agrária. Então, nós temos esperança que se o governo, através do ministro Patruz Ananias, que tem uma sensibilidade muito grande, que tem um compromisso pessoal e de uma personalidade da história da nossa presidenta do INCRA, nós temos esperança de um grande diálogo, de uma retomada desse debate no Brasil. da regularização fundiária e um grande programa mais claro de reforma agrária, onde nós possamos discutir o desenvolvimento junto com o acesso à terra. Então, a CONTAG defende, acredita que é possível e terá espaço. Mas a nossa crítica continua. Catarina, sobre esse assunto, especificamente, eu queria fazer um adendo. primeiro, nós estamos trabalhando aqui a presença aqui da presidenta do INCRA, não é uma presença simbólica, é também uma presença de compromisso. Nós estamos trabalhando, como eu disse, a construção do novo plano nacional de reforma agrária. Estamos também determinados a uma reestruturação mais profunda do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que o órgão se aparelhe melhor para enfrentar os desafios. E nós estamos trabalhando com duas prioridades dentro das diretrizes do governo. Primeiro, a nossa grande primeira prioridade é o assentamento de todas as famílias acampadas. Até o final do governo da presidenta Dilma. Nós estamos fazendo, dentro das determinações da presidenta, nós estamos fazendo um levantamento dessas famílias, o cadastramento, para sabermos exatamente a questão de faixa etária, gênero, nível de escolaridade, experiência na agricultura. E o segundo grande compromisso nosso é fazermos com que os assentamentos se tornem espaços produtivos, autossustentáveis, na linha que eu mencionei aqui, vinculando com a questão do cooperativismo, da agroecologia, da agroindústria. Daí a necessidade de ações integradas. Estradas que possibilitem o acesso aos mercados, programas vigorosos de educação, pronater, saúde, como foi mencionado aqui. Nós temos um grande desafio, que é de criarmos condições para que as crianças e os jovens permaneçam no meio rural. Então, isso é fundamental. Atividades também culturais, esportivas, inclusão digital, espaços de convivência e de celebração da vida. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhando as nossas prioridades. Obrigado. a questão ligada à reforma agrária, ao futuro familiar, aos temas que nós tratamos hoje. Bom dia a todos. Nós já estivemos juntos no ato anterior. na verdade, nós estamos com um cronograma muito simples. Agora, em maio, com o término do planejamento estratégico do próprio ministério, que o ministro Patruz está comandando, nós vamos iniciar o planejamento interno da gestão do INCRA, onde propostas mais, digamos, concretas deverão surgir para essa modernização e essa reestruturação do órgão. E, a partir daí, com os movimentos sociais, com os quais nós já começamos a ter bastante interação, não é, ministro? Já recebemos quase todos os movimentos, as grandes representações, e nós vamos fazer esse plano até o final do segundo semestre. Então, ele deve ter, na verdade, etapas, cronogramas. Nós pensamos fazer, primeiro, conferências estaduais, depois, nós trabalhamos regionalmente até chegar na consolidação a nível nacional e de forma muito participativa, com a academia, participando com os movimentos sociais e, claro, os órgãos do próprio governo e também os entes subnacionais, estados e municípios têm sua participação, porque eles também são atores importantes, têm protagonismo no processo da reforma agrária e da regularização fundiária. Então, é uma grande convocação para que esse plano seja, como a CONTAG está solicitando, bastante democrático. Boa tarde. Marcelo Lara, do Canal Rural. A gente vê aí a pedido de aumento de recursos, ainda não se sabe, a taxa de juros ainda é uma incógnita e também não se sabe se vão conseguir de 24 para 30 bilhões em custo e investimento. Minha pergunta, ministro, é em relação à assistência técnica, porque você ter recursos, mas a assistência técnica ser precária, você tem a Anater que já está há um ano aguardando apenas a nomeação de um presidente para a entidade, tivemos recursos de 1 bilhão e 900 milhões, se eu não me engano, e agora, aqui no Grito da Terra, estão pedindo que esses recursos sejam aumentados até a safra 2018, 2019, chegando a 6 bilhões. Por que a presidente ainda não nomeou se já existem nomes de consenso dentro de quem necessita dessa assistência técnica? Isso é um assunto importante, realmente, mas não é tão fácil, está sendo construído. Na verdade, foi lançada a ideia da Anater, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, é um grande desafio, realmente, é uma grande demanda das entidades que trabalham a questão da agricultura familiar, da reforma agrária, mas tem uma parte jurídica que ainda não foi, nós estamos concluindo esses dias, que é a questão de estatuto, regimento, toda a formatação jurídica, não há recurso previsível, não pode haver recurso vinculado a uma entidade que não existe, então não há recurso também assim previsível, existem recursos destinados à TER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural, que funcionou hoje muito na base de convênios com entidades, a ANATER realmente vai dar uma outra dimensão, Assistência Técnica. E também a construção de nomes, nós estamos trabalhando também a busca de nomes que efetivamente contemplem. Eu demorei um pouquinho para escolher a presidenta do INCRA, então acho que também tem esse tempo a... Eu quero trazer para a presidenta Dilma nomes que realmente... porque além do presidente tem mais quatro diretores. Um já é um nome que já está previsto na norma geral que está vinculado à Embrapa, então teria mais dois diretores também para nós indicarmos a presidenta. E é claro que tem outros ministérios que têm uma interface, outros órgãos do governo têm uma interface conosco, caso, por exemplo, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem uma Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, o próprio Ministério da Agricultura. Então nós queremos fazer uma coisa também mais ou menos consensuada e apresentar a presidenta. Não, prazo legal não há não. É o prazo da razoabilidade. Nós estamos trabalhando com determinação, nós estamos no Ministério, como eu te disse, já fechamos agora a parte jurídica e vamos agora trabalhar com determinação para ele ter nos próximos dias, nos próximos dias, eu pretendo que a gente está encaminhando os nomes para a presidência. Gente, o ministro tem uma agenda agora, ele vai sair, mas o presidente da Contag vai ficar aqui para continuar, tá? Gente, um abraço para vocês, e vocês me desculpem, é porque eu estou realmente com o meu tempo estourado, já perdi um compromisso no meio-dia, e a gente pode depois continuar a nossa conversa em outros momentos. Muito obrigado a vocês. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Ananias, pela Contag e pelo INCRA ao vivo no Palácio do Planalto. Eles falaram sobre a reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes da Contag. Foram apresentadas à presidenta Dilma reivindicações do 21º Grito da Guerra Brasil relacionadas à reforma agrária e ao assentamento das mais de 120 mil famílias acampadas em todo o país. Também foi solicitada a manutenção das atuais taxas de juros de créditos concedidos à agricultura familiar, entre outras reivindicações. O ministro Patruz Ananias disse que a presidenta Dilma reafirmou o compromisso com a agricultura familiar por meio do cooperativismo, a agroecologia, que é a produção de alimentos saudáveis, e a agroindústria familiar para que as famílias sejam autossustentáveis. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.